o pessoal aqui eu tô aqui é aproveitando no meio do tabuleiro aqui nós estamos aqui medindo aqui as terras veja como é bonito aqui o sertão né aqui tava muito seco há um tempo atrás e aí deu uma chuvinha né esses dias e aí aí como é bonito aqui o sertão já começa a aparecer capim como vocês estão vendo aí misturado aí com o mato ou seja tudo aquilo que o sertão oferece de bonito né e é ribeira do pombau baía mata né aqui é a mata virgem pode-se bem dizer né no passado aqui já foi essa terra já foi toda feita colocaram o capim e aí depois né ao passar dos anos é as pessoas não foi cuidando da terra e aí voltou o mato novamente ó olha pra isso aí como é bonito aí tudo fechadinho aqui você tem que ter um referencial para que você não acabe se perdendo entendeu porque a mata toda igualzinha pessoal e como vocês estão vendo aí então para quem mora em locais né não tem essa mata assim fechado né então mostrando aqui para vocês aqui é um uma madeira né que chama candeia né acho que é isso mesmo né se não for vocês corrigem nos comentários aí então o pessoal é que tem aqui as terras ele sabe muito bem do do valor né dessas vegetação quando é época onde aqui não tem nenhuma chuva mesmo o gado não tem onde comer o pessoal pega o gado e solta aqui pessoal ó nessa área aqui de mata fechada é muito bonito aqui e bonito mesmo é quando o gado tá aí dentro -"azes que aqueles que tem vaca parida e aí o patrão manda o vaqueiro vem buscar a vaca você tira uma ideia pessoal agora é perto do meio dia a temperatura aqui já deve estar beirando os seus 38 graus e aí o vaqueiro todo de roupa de couro aqueles cavalos corredor eles entram aqui pessoal atrás de gado na maior velocidade com o cavalo aí duas coisas eu fico pensando o perigo de bater a cabeça num pau desse e o outro é o calor insuportável você com essas roupas de couro é porque hoje não está passando vaqueira aqui se não eu vou te mostrar como é que os vaqueiros entram aqui nessa mata todo de couro pessoal até no rosto tem uma máscara de couro quando ele sai aqui correndo atrás de gado tira uma ideia como não é então aqui mostrando a vocês uma das belezas do sertão nordestino Bahia agora durante o dia aqui não faz medo não agora durante a noite sempre quem mora aqui pro próximo o pessoal quer ver? mora aqui pro próximo não tão próximo quanto parece mas mora fala a história aí de raposa e alguns tipos de animais que chegam até até pessoas só tô fazendo aqui o vídeo mas tô um pouco esperto a vez que a gente caminha aqui só lá tá fechado lá pegou Então pessoal Um vídeo que eu estou fazendo Diferenciado aí Para vocês verem Muita gente Aí No caso Tem me perguntado aí no vídeo Por que me dei as terras Em vara E não em metro Hoje por exemplo pessoal Eu mesmo Eu meço aqui Com a treina De 50 metros É mais rápido Mas para o pessoal entender Que ele quer as contas em vara Depois eu divido essa metragem Por R$2,20 E aí eu falo a ele Quantas varas deu Porque eles exigem que a conta seja Do modo deles Entendeu? Daí eu vejo aí muito pessoal No canal perguntando Rapaz não é melhor você Ensinar Como é que faz em metro Para que esse negócio de Medir em vara Pois é pessoal É complicado mesmo Veja que eu estou fazendo Meu trabalho aqui Mostrando A medição em metro Mas quando chega aqui Para o agricultor Ele não quer nem saber Ou você mede como ele entende Ou ele não vende terra E nem compra Entendeu aí o motivo De ensinar o cálculo De varas de tarefa O motivo é esse Porque aqui Só se vende ou se compra Se for mostrado Em varas Entendeu? Então pessoal Aqui quem fala com vocês É o engenheiro Carlos Rodas Quem está aí Passeando o canal Deixe seu like E se inscreva no canal Fui pessoal Até o próximo vídeo E se inscreva no canal